Vocês estão indo numa estratégia muito parecida com a de uma concorrente de vocês que está crescendo muito e que está na frente junto aos jovens e que apostou no pré-pago e cresceu em market share e está quase tirando o primeiro lugar da Vivo. A TIM é o grande concorrente de vocês nesse momento? Vocês estão pensando em market share com essa distribuição de chips? Como é que vocês estão... Porque a questão de rentabilidade, quer dizer, as operadoras reclamam muito que não tem rentabilidade. Vocês estão apostando num produto que não é um produto que vai trazer essa rentabilidade. Como é que vocês estão vendo isso? Essa é a sua pergunta. Primeiro, rentabilidade. Uma das primeiras prioridades que nós definimos, eu falei em três prioridades mais uma, uma delas foi corrigir a trajetória de cash flow. É óbvio que nós, nesta altura, queremos alterar essa trajetória, começar a pôr a companhia a gerar caixa para reduzir dívida. Mas isso tem que ser pensado a várias dimensões. Nós estamos a olhar para a área de custos, com certeza. Nós estamos a olhar para a eficiência do investimento que fazemos. Nós estamos a olhar de uma forma muito mais granular ou analítica, onde é que investimos, porquê é que investimos, para que é que investimos. Mas, ao mesmo tempo, eu coloquei o assento tódico no crescimento. Nós queremos claramente crescer. Nós, neste mercado, essencialmente o que queremos é fazer o melhor que é possível com esse ponto de partida que eu defini a bocado, que é esta forte presença em 4.800 municípios. Nós não estamos a desenvolver o Oi Galera, a pensar na nossa concorrência. Nós estamos a desenvolver o Oi Galera, a pensar no nosso cliente, que está presente em tudo aquilo que nós queremos fazer no futuro. Nós sabemos que há esse segmento, esse grupo de jovens que quer um tarifário deste tipo, que lhe dá liberdade, que lhe dá conveniência e que lhe dá imensa poupança, porque você só carrega no dia em que quer usar e quando quiser usar. E, por isso, para nós, pouco importa o que os outros estão a fazer, o nosso caminho está traçado e o nosso caminho na ponta tem convergência. E, como sabemos, nós somos um operador que é convergente, fixo móvel. Há muitos outros concorrentes nossos aqui que não são tão convergentes quanto nós. E nós temos muito claro na nossa cabeça que o futuro passa pela convergência. E, por isso, no futuro, neste mundo que o Aspesi definiu como triple play, em que você vai ter linha fixa, internet fixa e TV, e depois você vai somar a tudo isto a mobilidade, nesse mundo, eu acho que a Oi tem um posicionamento competitivo extraordinário. E é nesse sentido que nós estamos a caminhar. E, por isso, sabemos que, de facto, há concorrentes nossos que têm determinadas também valências, respeitamos todos os nossos concorrentes, eles são um incentivo para nós fazermos mais e melhor. Mas eu, recentemente, mandei uma mensagem aqui para os nossos colaboradores a lembrar um bocado o Fernando Pessoa que dizia nós somos do tamanho dos nossos sonhos e sonhamos alto na Oi, hoje em dia. E esse é claramente um serviço onde estamos a sonhar bem alto.